Alô meu povo, simbora festar com os paulistinhas Chegou a hora da festa de São João Com os paulistinhas Prepara a dança que já vai começar Chapéu de palha na cabeça Segue passeio, poeira pra cima É mentira, caminho da roça É nossa festa junina Segue passeio, poeira pra cima É mentira, caminho da roça É nossa festa junina Vem dançar com os paulistinhas Chegou a hora da festa de São João Com os paulistinhas Prepara a dança que já vai começar Chapéu de palha na cabeça Segue passeio, poeira pra cima A ponte quebrou É mentira, caminho da roça É nossa festa junina Segue passeio, poeira pra cima A ponte quebrou É mentira, caminho da roça É nossa festa junina Segue passeio, poeira pra cima A ponte quebrou É mentira, caminho da roça É nossa festa junina Segue passeio, poeira pra cima A ponte quebrou É mentira, caminho da roça É nossa festa junina Vem dançar com os paulistinhas Vem dançar com os paulistinhas Vem dançar com os paulistinhas Vem dançar com os paulistinhas